O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura afirmou que os operadores de telecomunicações não vão transferir saldos para números inativados. O Inspetor-Geral do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura afirmou que o Governo não vai esbanjar o dinheiro na execução de subsídio de internet aos universitários. O Executivo decidiu evitar a transferência de saldos de telemóveis aos números de telemóveis inativados. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura está a trabalhar com três operadores de telecomunicações para travar a transferência de saldos aos números inativados. A medida visa evitar os gastos exageros. O Governo irá exigir a responsabilidade de instituições de ensino superior com o intuito de garantir a efetividade na execução deste subsídio. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura alocou mais de 2 milhões de dólares para financiar o subsídio de internet. O Governo celebrou recentemente acordos de cooperação com operadoras de telecomunicações para fornecer internet aos mais de 74 mil estudantes durante três meses. Verónica Barros e Holandinho Paixeco na reportagem.